Música Chegou a época do ano que a nossa casa fica colorida, iluminada e hoje até com um barulhinho de chuva delicioso que você deve estar ouvindo aí. Mas nesta época do ano nada impede que a alegria de receber amigos, receber os familiares encha o nosso coração de felicidade porque é época de Natal, é época de festas de final do ano. Hoje nós trouxemos especialmente para preparar um prato muito fácil e delicioso a minha querida Renatinha Oliveira. Obrigada querida por mais uma vez ter aceito o nosso convite para preparar uma salada bem básica assim, porque hoje todo mundo vive na correria do dia a dia, então eu preparei uma salada de Réveillon, mas também serve para Natal, enfim, para várias coisas aí, né? Para deixar a mesa de Natal mais bonita ainda, é isso? Isso, bem suculenta, né? Então, anote esses ingredientes. Um peito de frango cozido desfiado, uma maçã sem casca picada em cubos, um vidro de maionese, uma lata de milho verde, uma xícara de brócolis al dente cozido, uma cenoura fatiada crua, uma xícara de batata palha para a decoração, uma colher chá de sal, suco de um limão, 100 gramas de uvas passas pretas, 100 gramas de azeitonas picadas, duas colheres de mostarda, duas colheres de ketchup, duas xícaras de escarola picada bem fina, 100 gramas de presunto picado em cubos, um fio de azeite a gosto e cheiro verde a gosto. Nossa, está tudo picadinho aqui, eu estou achando que isso aí vai ser fácil, do jeito que a dona de casa precisa agora, né? Sim, de preferência, assim, quando a gente está na cozinha, aquela que faz um jantarzinho, um almoço, aproveita e cozinha o peito de frango e se puder também já preparar um pouco antes e deixar só para a hora de servir e colocar na mesa, aí adere melhor o sabor também. Tá bom, como é que você vai começar? Então vamos começar aqui com o peito de frango. É um peito de frango cozido e desfiado. A maçã, para não ficar tão escura, a gente coloca uma colher de vinagre para 3 de água e deixa ela de molho, para não ficar preta. Certo. Então é uma maçã sem casca picada em cubos. Isso. Aí aqui a gente coloca a cenoura. A cenoura. É uma cenoura fatiada crua. Não precisa realmente seguir a ordem, né? É só misturar. O brócolis. Deixa eu achar aqui. Tem uma xícara de brócolis cozido ao dente. Já está aqui. A escarola. A escarola, duas xícaras. A escarola, porque as pessoas não têm muito hábito, né? De colocar ela assim só, mas é repolho. Então eu vou fazer uma coisa bem diferente. Para que a gente possa ter uma... Há certos hábitos que a família da gente tem, que às vezes é bom mudar um pouquinho, né? Corretamente. Então a escarola, o milho verde. É uma lata de milho verde. E aí, na realidade, agora você está apenas misturando, né, Rê? O que mais aí? Aí vai a uva passa. Uvas passas. Tá. São 100 gramas de uvas passas pretas sem semente. Se eu não gostar da uva passa, eu posso colocar abacaxi, pêssego aí, vai a gosto. Certo. Até se quiser colocar também, pode, né? Pode também, pode. Porque ela é uma salada bem variada, né? A minha... As azeitonas verdes. Picada. São 100 gramas de azeitonas verdes. Tá. Aqui, meu presunto picado, são 100 gramas. São 100 gramas de presunto picado em curso. E se eu não quiser colocar presunto, posso pôr peito, de peru, posso pôr chester, o que quiser daí, tá? E vai agregando e vai ficando colorida, vai ficando saborosa também, né, Rê? A gente tem que ir com muita calma, porque você vê que rende muito, 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 muito. É, é, 100 gramas, 100 gramas, 100 gramas, 100 gramas, mas junta bastante, né? Aqui a gente coloca... A mostarda. São duas colheres de sopa de mostarda. Que dá um sabor também muito especial, né? Tá, muito especial. Duas colheres de ketchup. Esse aqui eu não falo de trocar, porque acho que é essencial. Tá. Dá um pouquinho diferente mesmo. Tá, tá. Tá. Aqui vai meu suco de limão. Ah. Tá. O meu fiozinho de azeite. Hum, então aroma delicioso aqui, né? O meu sal. Que segundo os médicos, a gente deve usar pouco sal, né? Pouco sal, né? De quem aí pertence, outras, né? É. Aqui a gente vai só abrir assim. Enquanto você vai mexendo aí, eu quero lembrar, gente, que a gente tem um orgulho muito grande de contar com o apoio, parceria e o patrocínio do Café Venze. Aqui para os nossos convidados, a gente serve toda semana o Café Venze. E é sempre um sucesso muito grande. Então, Café Venze, no seu melhor momento. E aqui, aqui é no nosso melhor momento. Bom, agora aqui, ó. É. A gente já coloca agora a maionese. É. Se a gente colocar tudo já assim, a gente não consegue misturar legal. Ah, certo. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Se eu quiser colocar meio pote de maionese e meio de iogurte também, fica chique também. Quando você vai misturando também, quero lembrar que quem me veste agora é a Jaque Modas, na Avenida 19, ruas 7 e 8. Tudo que você, para festas, para o Réveillon, para a formatura, para casamento, para o dia a dia, acessórios, roupas, a Jaque tem e ela está me vestindo agora. E a gente também tem uma alegria muito grande por isso. Agora só falta o quê? O cheiro verde. O cheiro verde. E a reação com a batata pássica. Só isso aí? Só isso aí. Ai, que prático, hein? Dá para deixar pronto. É, né? É, na coisa do dia a dia aí. Quanto mais ela fica curtindo lá na geladeira... Mais saborosa ela fica, não é? Fica. E é leve, né, Renata? Aí quem não quer pôr a maionese, como eu falei já, pode colocar o iogurte. Ah. Que também fica bom. E me diga, você está recebendo encomendas? Estamos, estou dando muita aula. Ah, é? Que bom. E ali, bastante alunos aí que dizem que é seu fã. Ah, que bom. Beijo para eles. Ah, manda um beijo, professor. Ah, então você manda um beijo para eles. Beijo para todos. É lógico. E aqui é o cheiro verde, ó. E vamos passar o telefone, Renata? Vamos. É 19 97 21 8541 35 32 14 15. Isso é fácil, né? 35 32 14 15. Até o telefone, né? É fácil a receita, é fácil o telefone. Você só vai decorar agora com a batatinha? Então, quando você decora, a gente vai mostrar já já o prato pronto. Eu vou chamar seus convidados. Vem agora, gente. E esses são os convidados da nossa culinarista. O Reginaldo Oliveira, que é irmão da nossa querida Renata. E a Maiara Caroline dos Santos, que é sobrinha. Já está pegando o caminho da titia, Maiara? Já? Está sabendo cozinhar? Então, qualquer hora, é você que vai ser convidada para vir aqui, tá bom? Você vem? Vem? Que legal. Olha, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. Deve ser bom ter uma irmãzinha assim, que arrasa na cozinha, né, Reginaldo? É bom, né? Eu já acho que tem que ficar gastando na academia, né? A caminhada. É, mas é compensa. Você come as coisinhas dela e vai gastar na academia. Olha, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. Eu vou para o lado de lá para ver a apreciação de vocês, tá? Pode servir seus convidados. Eu sirvo o Reginaldo. Você serve a Maiara. Enquanto vocês têm essa deliciosa missão, chegou a nossa hora do beijo. Vai mandar beijo. Quero mandar beijo para todos os meus amigos, principalmente ao pessoal da equipe da Pastoral da Criança, né, que estão aí, vai nos assistir. A Corporação do Bombeiro, ao meu irmão, à minha sobrinha, toda a minha família. E assim, há muita gente que me conhece, eu não consigo lembrar realmente de todo mundo. Então eu deixo um beijo, boas festas, assim, que seja um final de ano iluminado. Agradeço você também pela oportunidade mais uma vez. E agradecer a todo mundo, que eu estou muito feliz aqui. Quem agradece, somos nós. Por você vir sempre com muito carinho, dividir o seu talento com a gente. E agora chegou a minha hora do beijo. Vou mandar um beijo cheio de amor, de carinho, de respeito. Olha, para um amigo querido, muito especial, que essa semana deu uma grande alegria para a família toda, que é o Lucas Scatolini Partesani. Passou na faculdade de Medicina. E o papai Marquinho Partesani, a mamãe Ana Paula, também estão felizes da vida. E o irmão também, os vizinhos. Todo mundo ama de paixão essa família. E a gente quer parabenizar. Também para a Aurora de Conto, para a Lucinéia Lotte, para a Vandinha Varela, as meninas da UFA. Olha, para a Evanete Gordilo, para a Marilene Leonardo, para a Andréa Cruz, para a Maria do Carmo Guilherme, para todas as... Eu sempre mando para os meninos da UFA. Agora eu estou mandando para as meninas da UFA. Um beijo do tamanho do mundo. Obrigado por terem estado com a gente há tanto tempo. E esse ano, especialmente, dividindo o carinho de vocês com a gente. Permitindo que este programa chegasse ao seu décimo aniversário. Um beijo do tamanho do mundo. Obrigado pelo carinho que dedicou ao programa e à equipe. E aí, crianças, gostaram? Ela tem futuro, não tem? Tem futuro. Tem futuro, né, Mayara? Eu tenho empresário dela. Também vai empresariar. Então tá bom. Já, já estamos servindo um Café Venzel no seu melhor momento. Vamos lá. Café Venzel no seu melhor momento. Hoje nós estamos servindo para os nossos convidados o Caputino Canela do Café Venzel. É na hora que você acorda, é na hora que você recebe amigos, é no lanche da tarde. A qualquer momento, este é um dos sabores do Café Venzel Caputino. A gente hoje serve o Canela para eles. E aí, gostaram, crianças? Muito bom. Gostou. Mayara, gostou? Então tá bem. Olha, eu quero ficar muito agradecida por vocês terem vindo aqui. Convidar sempre vocês, que vocês sejam convidados eternos do nosso programa. Para minha querida também. Obrigada. E desejando que você esteja com a gente na próxima semana para assistir uma receita tão gostosa quanto essa. Eu digo que não vá embora não. Espere porque já, já vem o Tititi, a nossa mensagem, tá? E aí E aí